Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê, super feminina, delicada, com um ponto de crochê bem fácil e bonito, como vocês me pediram lá no Instagram. Também vou te mostrar como eu fecho essas laterais, com esses detalhes ao redor dela. A estruturação, e ainda de bônus eu te mostro como fazer pra essa elça de corrente ser duas em uma. Então, vem que eu te ensino! Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Agora, vamos para os materiais. Esse fio aqui é o fio Sublimes, ele é um fio 100% poliéster, é lá da Yuse Boutique, vou deixar o link da loja na descrição do vídeo pra vocês conhecerem. É uma delícia esse fio aqui, ele é de 5 milímetros e a cor dele é o rosa chicletes. É maravilhoso esse fio, gente! Também vou usar o isqueiro, agulha de crochê de 5 milímetros, fita métrica, tesoura. Como adereços, eu vou usar essas duas argolas articuladas. Ela tem de diâmetro total, aqui da parte de fora, de um lado até o outro, 4 centímetros. E também, um pedaço de corrente de aproximadamente 1,20m. E pra estruturar, eu vou usar a tela plástica e essas abraçadeiras de nylon. Então, nós vamos começar já dando o acabamento aqui no fio com isqueiro. E eu vou pegar aqui a agulha, fazer um nó inicial e correntes. A quantidade de correntes tem que ser de número par, mais dois pontos, mais duas correntes pra subida. Então, você pode fazer do tamanho que você quiser, contanto que seja de número par. Então, eu fiz aqui uma trança com 26 correntes. 24, mais duas pra subir. E agora, eu vou virar essa trança e vou utilizar essas laçadas que tem atrás de cada corrente. Começando pela terceira laçada. Então, ó, primeira, segunda, terceira. Eu vou fazer um ponto alto nessa laçada. Então, eu dou a laçada aqui. Insiro a agulha na terceira. Trago o fio. Fiquei com três alças. Laço, tiro duas. Laço, tiro duas. Fazendo um ponto alto. Venho na próxima laçada. Insiro a minha agulha. Trago o fio. Fiquei com duas alças agora. Laço e tiro as duas. Fazendo agora um ponto baixo. Na próxima laçada, eu vou voltar a fazer um ponto alto. Então, eu dou a laçada aqui. Insiro a minha agulha. Trago o fio. Dou a laçada, tiro duas. Dou a laçada e tiro duas. Fazendo um ponto alto. E eu vou fazer dessa forma, intercalando ponto alto e ponto baixo por toda essa trança. Lembrando e tomando cuidado que essa trança não vá rodando, tá? Você tem que deixar ela bem retinha, sempre pegando a alça de trás. Porque daí, o acabamento aqui embaixo do trabalho também vai ficar bem bonito, tá? Então, a gente vai intercalando, fazendo pontos altos e baixos até o finalzinho aqui dessa trança. Então, eu segui por toda a carreira. Aqui, eu fiz um ponto alto e nesse último ponto aqui, será um ponto baixo. Lembrando que tem que começar e terminar a carreira com o mesmo ponto. Aqui, no caso, né? Dessas duas primeiras correntinhas vão valer como um ponto baixo. E aqui, um ponto baixo. Agora, eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. E viro o meu trabalho. Essas três correntes vão valer como um ponto alto. Então, o último ponto dessa carreira também terá que ser um ponto alto. Então, agora, eu vou continuar intercalando entre ponto alto e ponto baixo. Mas aqui, como essas três correntes valem como ponto alto, eu venho no segundo ponto de base. E começo com ponto baixo, tá? Como que eu sei o segundo ponto de base? Eu reparo aqui, ó. Primeira correntinha, segunda, terceira. Aqui é o primeiro ponto de base, aqui é o segundo ponto de base. Então, eu insiro aqui no segundo, ó. Pegando as duas alças. Laço o fio, trago ele aqui pra frente. E faço um ponto baixo. Dou a laçada, que agora no próximo é um ponto alto. Agora, o próximo ponto baixo. E assim, eu sigo por toda a carreira. Segui por essa carreira. E agora, aqui no cantinho, vai ser um ponto alto. Eu vou pegar aqui nessas correntinhas que tem aqui no canto, tá? Então, eu venho aqui, ó, pegando duas alcinhas dessa corrente que fica aqui bem no cantinho. Ó, eu peguei duas alcinhas aqui, tá? Tá uma em cima da outra, mas são duas. Ó, dá pra ver aqui, ó. Então, eu insiro a agulha, trago e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer duas correntes e virar meu trabalho. E agora, eu começo também no segundo ponto de base, ó, primeiro, segundo. Fazendo agora um ponto alto nesse segundo ponto de base. E continuo assim, intercalando esses dois pontos. Ponto baixo, ponto alto. Então, terminei aqui mais uma carreira. Vou fazer esse último ponto aqui com vocês, ó, onde tem essas correntinhas aqui de subida, né? Da carreira anterior. Eu vou fazer um ponto baixo. Pra terminar essa carreira. Agora, vou fazer três correntes. Porque a próxima carreira vai começar e terminar com ponto alto. Já que quando a gente faz três correntes, né? Ela equivale, essas três correntes equivalem a um ponto alto. Então, eu venho no segundo ponto de base, ó. Primeiro aqui, segundo aqui. E faço um ponto baixo. E agora, eu vou seguir aqui por mais algumas carreiras. E já venho mostrar a quantidade de carreiras e a medida que ficou pra essa parte aqui da bolsa. Então, eu continuei aqui por algumas carreiras. Vou contar quantas carreiras foram. Uma, duas, três, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito carreiras. E em centímetros, ficaram 30 centímetros. Se você quiser que ela fique maior, é só continuar aqui por mais algumas carreiras. Lembrando que ainda tem a parte que dá o detalhe, né? Na bolsa em volta, que também faz com que ela aumente de volume. Agora, eu vou fazer uma estruturação pra esse retângulo com essas telas plásticas. E antes de fixar, eu vou cortar essa tela com mais ou menos um centímetro aqui de borda em todos os lados. Agora, sobre a fixação da tela no crochê, é opcional como o método, né? Que você prefere utilizar. Você pode costurar com uma linha invisível, ou com o próprio fio, né? E ir costurando aqui na tela, fixando ela no crochê. Ou também com essas abraçadeiras de nylon, que fica bem prático também. Isso você pode fazer da forma que você preferir. Então, eu posicionei aqui quatro abraçadeiras, uma em cada cantinho. E agora, eu vou fechar. Só engata aqui, ó. Fecha, puxando, e corta a abraçadeira. Super simples e prático de fazer. Eu vou fazer isso nas quatro abraçadeiras. Então, eu já fixei a tela. E se você quiser colocar forro, pode ser neste momento, ou pode ser depois de pronta a bolsa também. Tá bom? Então, agora, a gente vai dobrar. Bem retinho. Pode dobrar a tela também, sem problemas. E agora, a gente vai começar a fechar a lateral aqui. Então, repare aqui, que a laçada, né? Do último ponto lá do retângulo que a gente fez, de crochê, tá lá pro outro lado. Eu vou trazer ela pra cá. Então, eu venho aqui, ó, nessas correntinhas aqui. Deixa eu aumentar o zoom aqui, pra você entender bem. Venho aqui nessa correntinha, bem no canto. E vou trazer pra cá... Essa laçada. E vou fazer um ponto correntinha. Agora, eu vou virar aqui. E vou começar a fazer pontos baixos. Pegando as duas partes. A parte de cá e a de lá também. Eu vou pegar um ou dois fios, de um lado e do outro, tá? Você que sabe aí como você prefere pegar, ó. Eu pego um de cá e pego um de lá. Trago o fio, fiquei com duas alças e faço um ponto baixo. Fazendo o ponto baixo, a gente vai fechando a lateral. Então, eu venho aqui, ó. Do lado de cá e do lado de lá. Trago o fio, fiquei com duas alças, pego e tiro as duas, fazendo ponto baixo. E eu vou assim... Fechando a lateral aqui da bolsa. Sempre fazendo pontos baixos. Se você preferir pegar dois fiozinhos de cada lado, também pode, tá bom? Então, eu fiz toda essa lateral com pontos baixos. E agora, aqui embaixo da bolsa, eu vou começar a fazer pontos baixos. Ela já está fechada, né? Porque a gente só dobra aqui essa parte. Mas a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos aqui na parte de baixo da bolsa, tá? E você tem que ver que esteja na mesma linha esse ponto baixo, pra não ficar torto. E como que eu vejo que é na mesma linha? Vendo o desenho dos pontos, tá? Pra ser todas na mesma carreira, na mesma linha de pontos. Não é difícil de identificar, tá, gente? Ó, é só você ver aqui, ó, o desenho dos pontos e pegar sempre na mesma linha, na mesma carreira. Então, eu vou virar aqui pra começar essa parte de baixo com pontos baixos. Nesse cantinho aqui, pode até fazer mais um aqui, ó, pra fazer essa curva. E agora, a gente vai começar aqui no fundo da bolsa. Então, eu venho aqui na linha da parte de baixo da bolsa. Cuidado pra não ir entortando, tá? Sempre aqui, ó, na mesma linha dos pontos. E vou fazendo pontos baixos. Com bastante capricho, calma, cuidado, pra ficar bem certinho, tá? Então, eu vim por toda a parte de baixo da bolsa. Agora, eu vou pra outra lateral. Aqui no cantinho, vou fazer mais um ponto aqui no mesmo lugar, pra fazer essa curva. E agora, eu vou começar a pegar aqui nessa outra lateral. Pegando um ou dois fiozinhos de um lado. E do outro aqui também. E fazendo pontos baixos. Então, assim, eu já fechei as duas laterais. Fiz esse acabamento aqui embaixo. Agora, aqui no último ponto, eu vou subir duas correntes. Uma, duas. E vou virar a bolsa. Agora, aqui, vou fazer assim. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Vou dar a laçada. Agora, eu venho aqui, ó, o primeiro ponto de base. Aqui é o segundo. Venho nesse segundo ponto de base, insiro a minha agulha. Trago o fio aqui pra frente. E aumento a laçada. Deixo tudo bem alto. Seguro aqui, ó, com o meu dedo. Dou mais uma laçada. E insiro minha agulha no mesmo lugar. Mesmo ponto de base. Trago o fio. E aumento a laçada novamente. E vou fazer mais uma vez. Dou a laçada. Insiro no mesmo lugar. Trago o fio. E aumento a laçada. Aumento o ponto, tá? Deixo tudo bem soltinho. Agora, eu dou a laçada e vou tirar todos de uma vez. Assim. Faço uma corrente. E vou fazer novamente esse ponto no próximo ponto. Então, eu dou a laçada. Venho no próximo ponto de base. Insiro a agulha. Trago o fio e solto o ponto. Dou mais uma laçada. Insiro minha agulha. Trago o fio e solto o ponto. Dou mais uma laçada. Insiro a agulha. Trago. Solto o ponto. Dessa forma aqui, ficam uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete laçadas na agulha. Daí, eu pego aqui a laçada e tiro todas de uma vez só. Assim. Dou uma laçada e faço uma corrente. E vou fazer no próximo ponto igual. Lembrando que são três vezes, ó. Fiz uma. Fiz duas vezes. E fiz três vezes. Pego a laçada, tiro tudo de uma vez e faço uma corrente. Assim. E agora, eu vou continuar por toda a volta aqui da bolsa. Fazendo esses pontos. Até esse outro lado aqui da abertura. Então, eu dei toda a volta. Já tá cheio de babado aqui com esse detalhe bem bonito. Agora, eu cheguei aqui no final aqui. Eu fiz a última correntinha, né? Pra fechar esse ponto. E vou fazer mais duas correntes. Pra descer o ponto aqui pra base. Então, eu venho aqui. Nesse pontinho aqui, bem do cantinho. Deixa eu aumentar o azul. Trago o fio e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma, o ponto, ó. Já desceu. E agora, eu vou contornar toda essa abertura da bolsa fazendo pontos baixíssimos. Aqui em cima de cada ponto, tem duas alças, né? A gente sempre vai pegar o de trás. Então, eu venho aqui, ó. Sempre pegando o de trás. Pega e tira. Fazendo ponto baixíssimo. Novamente. Pegando a alça de trás do ponto de base. Trago e tiro. Pega aqui. Trago e tiro. E eu vou dar toda a volta. Vou contornar essa abertura. Fazendo essa carreira aqui de pontos baixíssimos. Pegando só a alcinha de trás de cada ponto. Pra ficar um acabamento mais legal aqui nessa abertura. Dei toda a volta fazendo esses pontos baixíssimos. Pra dar esse acabamento aqui. Se você quiser, pode dar mais voltas. Fica bem legal também. E agora, eu vou fazer aqui um ponto simulando aqui o último. Pra fechar, né? A parte de crochê dessa bolsa. Pra isso, então, eu vou cortar. Deixando um espacinho. Vou tirar aqui. Eu venho aqui nesse primeiro ponto aqui, baixíssimo. Levo esse fio, passo ele aqui em volta. E agora, eu vou voltar o fio da onde ele veio, que é daqui. Pronto. Assim, já ficou bem bonitinho o acabamento aqui. Regula o fio, sempre ajeita os pontinhos. E agora, eu vou esconder ele aqui por dentro. E agora, eu vou te mostrar como fazer pra essa alça de corrente ficar duas em um, tá? Então, eu já coloquei aqui posicionada minhas argolas articuladas, ó. Elas têm essa abertura. Coloquei aqui posicionada nas duas laterais da abertura da minha bolsa. E aqui, eu tenho mais ou menos aproximadamente um metro e vinte de corrente. E eu deixei ela bem retinha, pra não ficar torcida, tá? Deixei ela bem reta, os elos, né? Da corrente, bem retinhos. E fechei. Não tem abertura, ó. Essa corrente, ela tá fechada. E eu vou colocar uma parte dela aqui em uma das argolas. Só colocar aqui dentro. E aqui, na outra argola, da mesma forma, eu vou colocar um outro pedaço. Arrumando assim, a corrente aqui nas minhas argolas articuladas, eu consigo ter uma alça menor pegando as duas partes aqui da corrente. E se eu quiser uma alça maior, pra usar no ombro ou a tiracolo, eu puxo uma parte só. E eu consigo ter uma alça maior. Eu espero que você tenha gostado de todo o passo a passo dessa bolsa, do resultado final, assim como eu. Não esqueça de me deixar um comentário, me contando o que você achou, e seu like também. Até a próxima aula. Beijo! Tchau! Tchau!